Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, finalzinho de novembro e o NTSU de hoje já está chegando com as principais notícias para você. Nessa edição você confere como foi a mostra pedagógica e de robótica realizada ontem na Feira Livre aqui de Cachoeira do Sul. E você vai ver também, projeto de lei que reconhece o cuidado materno como trabalho, inclusive para fins de aposentadoria, avança para aprovação. No quadro Educa Cão, Francine Hernandes fala da relação entre os cães e as crianças. O que fazer para o seu doguinho se acostumar com a presença dos pequenos? Mais um mês positivo na geração de empregos em Cachoeira do Sul. O comércio foi o principal responsável por puxar os números para cima. E você vai ver como foi a celebração pelos 25 anos da Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, em Cachoeira. Teve até lançamento de novos cursos. E como sempre, você pode fazer o NTSU com a gente. Pode enviar a sua notícia para o nosso WhatsApp. O número é o 519-9769-7129. Pode mandar uma informação, pode mandar aí uma foto, pode mandar o seu vídeo, um recadinho. Ou então, se estiver assistindo o jornal ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, é só comentar na live para também participar aqui. Então, vai mandando seu recado enquanto fica de olho nas principais informações do dia. O NTSU de hoje já está no ar. A Feira Livre de Cachoeira do Sul sediou ontem a primeira mostra pedagógica e mostra de robótica educacional. Estudantes dos 11 municípios da 24ª região escolar expuseram as melhores experiências desenvolvidas durante o ano em sala de aula. Dirigir um carrinho através do controle remoto e conduzi-lo através de uma pista pré-estabelecida, tendo o piso regular como dificuldade extra, não parece tarefa fácil. E não é. Para a turminha da robótica, o tempero principal de tudo isso é estar conduzindo um veículo totalmente construído por eles. E é aí que começam os desafios. É bem complicado, é bem complicado. É pecinha por pecinha, principalmente na montagem no computador. No Arduino é bem complicado de montar. Qualquer coisinha errada, ele não funciona completamente. Foi uma experiência muito legal e divertida e bem desafiadora, assim. Deu bastante problema na hora de programar, porque algumas coisas estavam erradas e a gente teve que corrigir. É muito fácil trabalhar com robótica, só que nós temos que perder o medo da robótica. E essa amostra aqui é exatamente para mostrar o que a robótica é fácil. A inserção na robótica de estudantes de 15 escolas estaduais locais e 5 municipais acontece pelo programa do BNDES Educação Gaúcha Conectada. Cada carrinho é montado pelos estudantes de ensino fundamental e médio a partir de um kit de peças recebido por eles. Mas além da robótica, a estrutura da Feira Livre também abrigou 68 trabalhos de projetos pedagógicos desenvolvidos durante o ano em sala de aula. Escolas dos 11 municípios de cobertura da 24ª Coordenadoria Regional de Educação estiveram representadas. Por todos os lados, muita criatividade aplicada em projetos que revelam diferentes maneiras de aprendizado e de contextualizar os conteúdos de sala de aula. Da escola Miguel Merguem, de Segredo, foi apresentado o concurso de poemas realizado entre os alunos e tudo o que ele envolveu. Da gaiola de poemas, foi convidada a libertar um. Era de Mário Quintana. Mais adiante, me deparo com outra proposta. Esta vinda da escola Cândida Fortes Brandão, de Cachoeira do Sul. Que tal a aplicação da matemática na confecção das bonequinhas africanas à Baiome? E que tal aplicar geometria na confecção da horta da escola? Na escola Borges de Medeiros, um projeto bastante interessante foi desenvolvido. Esse semáforo inteligente para pedestres. No momento em que o pedestre se aproxima desse sensor, o sinal muda, fecha o sinal, para ele poder atravessar com segurança. Alguns segundos depois, o sinal abre novamente para os veículos, que daí tem um tempo programado para poderem circular e para novamente o processo se repetir. Flávio, a ideia, na verdade, poderá ser utilizada além dos bancos escolares? Com certeza, com certeza. O projeto já foi liberado para uso público, como foi desenvolvido particularmente. E depois a gente liberou para uso público, que já, inclusive já existe um estudo, temos alunos da Univates de Lajeado, que estão trabalhando para implantar dentro do campus da Univates lá em Lajeado. Segundo informações que me passou, o pessoal da UFSM, que foi aonde, no curso de robótica lá da UFSM, em conjunto com a escola Borges, da onde surgiu o projeto do semáforo inteligente para pedestres. Essas e tantas outras ideias participaram da mostra pedagógica que não teve caráter competitivo. Mesmo assim, cada escola recebeu certificado de participação. Ano que vem, tem mais. Os trabalhos dos nossos alunos estão sendo maravilhosos. Eles estão colocando, trouxeram para nós hoje, o que realmente eles fazem lá na escola. É uma mostra dos trabalhos realizados por eles, sobre a orientação dos professores, né? E não é algo feito só para mostrar que, não. É no decorrer do ano que eles realizam essas atividades. E hoje é a culminância das atividades que eles vieram mostrar para a comunidade, né? O que realmente eles fazem lá na escola. Muito bacana essa iniciativa, né? Esse projeto aí que a gente acabou de ver na reportagem. Inclusive com vários bons projetos aí que atenderiam muito bem demandas sociais, demandas da comunidade, como a gente pôde ver aí nesta matéria, né? Tomara que essa criançada siga firme estudando, porque assim, quem sabe, teremos novos pesquisadores, gente que vai desenvolver vários projetos, né? É o futuro da nossa comunidade em construção nos bancos escolares e, portanto, esse apoio é fundamental. E a gente como TV está aqui sempre de portas abertas para apoiar e para contar sobre essas boas iniciativas, né? Ainda mais quando vem da educação pública, da escola pública. Bom, já quero convidar você que está em casa para participar com a gente, para fazer parte do jornalismo aqui da TV Novo Tempo. Você tem uma notícia para contar? Quer compartilhar algo com a nossa comunidade? Então não deixe para depois, já separe uma foto, quem sabe, se tirou pela rua, né? Aquelas situações que às vezes a gente se depara no dia a dia, vai ali, fotografa, manda para a gente. Seja aí um repórter colaborativo do telejornal NTSU. Você pode mandar no nosso WhatsApp, é o 519-9769-7129. Se quiser também fazer um comentário sobre alguma reportagem que você viu aqui ou sobre algo que você quer contar, pode mandar um áudio no nosso WhatsApp, pode mandar um vídeo e a gente exibe em três blocos de interatividade aqui do telejornal, tá bom? Se você já está com a gente nas nossas lives, no Face ou no YouTube, facebook.com.br tvcachoeira, vamos colocar aí na telinha, está aí facebook.com.br tvcachoeira, ou no YouTube, youtube.com.br tvcachoeira, Novo Tempo. É só você escrever nessas lives que a gente também já está de olho aqui nas mensagens que estão chegando. Daqui a pouquinho vamos colocar essas participações no ar, tá bom? Gente, olha só essa informação. A Câmara dos Deputados avançou na aprovação do projeto de lei que reconhece o cuidado materno como trabalho, inclusive para fins de aposentadoria. O projeto é da deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, e foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Agora a proposta segue para análise na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de lei 2757 de 2021, de autoria da deputada Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, que reconhece o cuidado materno como trabalho e garante a aposentadoria para mulheres com filhos que não conseguiram se aposentar por outros meios. Com isso, mães e gestantes poderão computar para fins de aposentadoria um ano de tempo de serviço por cada filho nascido com vida, dois anos de tempo de serviço por cada criança menor de idade adotada como filho ou por filho biológico nascido com incapacidade permanente. Mães que possuem mais de 12 meses de adesão ao regime geral de previdência social poderão também computar mais dois anos adicionais por cada filho nascido com vida ou criança menor de idade adotada como filho. Segundo o levantamento realizado pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, dos 5,7 milhões de trabalhadores domésticos em 2021, as mulheres correspondem a 92% do total e destas mulheres, 65%, o equivalente a 3,4 milhões de mulheres, são pretas. Está aí uma boa iniciativa, né? E você de casa, o que achou dessa ideia? É algo que vem no sentido de acolher ainda mais o direito da mulher, o direito à maternidade e a computar, portanto, esse período que é fundamental, que a mãe precisa passar com o seu bebê, ninguém, não tem como ser substituída, precisa ter essa atenção, esse carinho tão importante com o bebê e depois, quando chega a época da aposentadoria, portanto, esse período pode ser contabilizado também. Gostou da ideia? Conte para a gente aí nas nossas redes sociais, daqui a pouquinho quero colocar a sua opinião no ar sobre isso, tá bom? Gente, olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai manter a bandeira verde em dezembro para todos os consumidores. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança adicional pelo oitavo mês seguido. Conforme a agência, a bandeira tem essa continuidade devido à regularidade da chuva, que tem mantido os reservatórios das hidrelétricas em nível adequado. Antes da criação do sistema de bandeiras tarifárias, o custo em momentos de maior dificuldade era repassado nas tarifas, apenas no reajuste anual de cada empresa. E atualmente, esses recursos são cobrados e repassados às distribuidoras mensalmente pela conta de luz. A bandeira verde significa que o custo para produzir energia está baixo. Gente, Cachoeira do Sul teve mais um mês bom na geração de empregos. Excelente notícia, né? Teve setor com resultado ruim, mas nos números gerais o saldo foi positivo. Nós vamos agora aqui para a tela para ver todos os detalhes. Então, me acompanhe, porque nós vamos falar de emprego, de trabalho e, no geral, como citei aqui, as informações são positivas. Então, conforme os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de outubro, Cachoeira do Sul teve, no mês de outubro, 504 admissões, 382 desligamentos. Isso dá um saldo de novos postos de trabalho de 122. Então, saldo positivo. Nós vamos agora para a próxima tela. Vamos ver aqui alguns gráficos que começam a trazer detalhes sobre os setores. Vamos começar aqui pelas admissões. Destaque muito positivo para o comércio, que teve saldo de 252. Aliás, não é saldo, né? Foram 252 contratações, 252 admissões. Já vamos comparar aqui com outro gráfico, que é o gráfico dos desligamentos. Foram 147 desligamentos no comércio. Então, ficou positivo aqui nesse setor, né? Destaque também para serviços, que teve 111 contratações e os desligamentos foram 104. Vamos dar uma olhadinha também no setor que teve o menor, teve assim um desempenho não tão bom. Então, temos aqui a agropecuária contratou 26. Aliás, vamos aqui dar uma olhadinha também na indústria. A indústria admitiu 73, mas demitiu 85, como a gente vê aqui no outro lado, no outro gráfico. E a construção desligou 36, mas ainda assim ficou com saldo positivo, porque contratou 42. Aí a gente consegue ver essa comparação melhor agora no próximo gráfico que a gente vai trazer para você que está nos acompanhando. Aqui a gente tem um saldo por setores. Então, vamos começar do menor para o maior. Então, a indústria teve o menor desempenho, teve o desempenho pior no mês de outubro aqui em Cachoeira do Sul, porque ficou com saldo negativo, de 12 postos de trabalho. A construção 6, serviço 7, agropecuária 16. E a gente tem aqui então esse destaque para o comércio, que ficou com saldo de 105. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos números também do estado do Rio Grande do Sul e na sequência do país como um todo. Então, vamos lá. No Rio Grande do Sul, os dados do Caged de outubro trouxeram 113.594 admissões. Os desligamentos foram 99.741, com isso o saldo do mês positivo, no azul, 13.853. Vamos agora para a nossa próxima tela. Esse gráfico aqui em formato de pizza, né? E aí a gente tem nessa coluna, nesse lado aqui, as admissões, detalhado por setores. E aqui do outro lado à direita, os desligamentos também por setores. Vamos começar pelas admissões. Destaque também para o setor de serviços, com 42.938 contratações. O comércio com 32.075 contratações. Depois, indústria e construção. E os desligamentos, o setor que mais desligou foi serviços, comércio, setores que naturalmente já tem aí uma rotatividade maior. Mas, no geral, os números foram positivos. Então, total de admissões, 113 mil e um pouquinho menos ali nos desligamentos. Vamos aqui para a próxima tela para dar uma olhadinha nesse saldo geral por setores no Rio Grande do Sul. Todos os setores. Detalhe, né? A gente analisou antes aqui Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul teve um destaque negativo na indústria. Como estado, os destaques são todos positivos em todos os setores. A indústria teve um saldo de 1.043, embora tenha sido um menor desempenho. O saldo foi positivo. Depois, construção, 1.159. Agropecuária. Na sequência, comércio e serviços liderando. Mais uma vez, puxando a frente da geração de empregos. 4.984 no comércio e serviços. 5.074. Agora vamos dar uma olhadinha nos números do Brasil. Como que foi o desempenho do país como um todo em outubro. Saldo positivo, 159.454 no mês de outubro. As admissões, 1.789.462. E os desligamentos, 1.630.008. Vamos para a próxima tela que a gente compara aqui os setores, né? Para ter um panorama geral do nosso país. Então vamos lá. As admissões aqui à esquerda, como tendência, né? Aqui de Cachoeira do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, país também. Setor de serviços liderando a criação de vagas. 816.797 admissões nesse setor. Depois comércio, 443.634.00. Na sequência, indústria, construção e agropecuária. Agropecuária no país teve um desempenho negativo. Nesse último mês, a gente já vai entender daqui a pouco na próxima tela. Então, agora do outro lado aqui, ainda nesse gráfico de pizza. Então, serviços, embora desligou bastante no país, foram 725.503 desligamentos, mas ficou positivo no geral. Comércio, mais de 394.000 desligamentos. Depois, indústria, construção e agropecuária. Agora, no próximo gráfico, a gente tem, então, esse panorama geral por setores no país. Como eu citei, desempenho da agropecuária no mês de outubro no país foi negativo, quanto a geração de empregos ficou com um saldo negativo. 1.435 postos fechados, né? Construção vem na sequência, depois indústria, comércio. E a tendência geral do mês, setor de serviços, gerou aí 91.294 novos postos de trabalho. É isso. Esses foram os dados trazidos pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mês de outubro. E a gente detalhou aqui dados de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul e também do país. Gente, ontem, à tardinha, foi inaugurado o Bosque da Prosperidade, da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Cachoeira do Sul. A ideia é um reconhecimento para as empresas antigas da cidade. Os detalhes agora com o Gabriel Raque. Daniel, exatamente. Muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa. Nós estamos aqui na Divinote porque tem inauguração do Bosque da Prosperidade, da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Cachoeira do Sul. Aqui ao meu lado, a Hélida Boeck, presidente, e o Edson Ortiz, pela Divinote. Eu começo conversando com a presidente do CDL. Presidente, é uma iniciativa para valorizar a prosperidade de empresas e também de associados. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Gabriel. Obrigada por vocês estarem aqui. E, realmente, é um projeto que ele teve um início pensando em homenagear empresas longevas, né? Onde empresas que tinham datas significativas eram homenageadas e aí surgiu a ideia de usarmos uma árvore que teria um significado físico e bem simbólico. Convidamos, então, ou apresentamos a ideia para o Edson, que prontamente aprovou, nos apoiou e é um grande parceiro. Hoje, esse projeto, ele não é somente para empresas e associadas da CDL. Ele é um projeto que envolve também entidades e também grandes nomes de Cachoeira do Sul, que são pessoas que prosperaram e que são significativas. Eu acho que elas servem de exemplo para a comunidade. Quais são essas empresas e por que vocês escolheram elas? Bom, o nosso critério de escolha, na verdade, são datas significativas. 10 anos, 20 anos, 30, 100 e adiante. Então, é sempre pensando na longevidade desses empreendedores. Toda a questão de importância de empreender e termos um espaço, porque o bosque é um espaço destinado em que estão unidos, através de uma árvore, simbolizando 10 anos, 20 anos, 30 anos, com um totem, onde vai ter ali um pequeno, que vai enviar para um link, e esse link vai contar uma pequena história dessa empresa. Na verdade, é unir ou ter um espaço para que as novas gerações, ou até mesmo as gerações que hoje estão aqui, talvez façam parte das empresas e não saibam um pouquinho da sua história. E como é que foi essa concepção agora, nesse momento de inauguração, enquanto presidente da CDL? É motivo de muito orgulho, né? Com certeza, muito orgulho, muito feliz os nossos parceiros, o Edson, a Cicred, a Prefeitura Municipal, a Secretaria do Meio Ambiente, a UFSM, com os seus projetos. Temos aí um grande grupo trabalhando em prol deste projeto e desse bosque, que nos deixa muito felizes. Tá certo, presidente. Obrigado, sucesso. Edson Ortiz, fundador, diretor da Divinante, para vocês, enquanto empresa, abraçar esse projeto tem todo um significado, né? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma satisfação, porque o uso do nosso objeto de trabalho, que é a Nogueira Pecã, como elemento símbolo de homenagem a essas empresas longevas, né? Que é o objetivo do bosque, né? A Nogueira Pecã é uma planta que dura muito, né? Dura séculos, produzindo frutos, né? Assim como muitas empresas cachoeriense duram dezenas de anos produzindo frutos, né? Então, essa associação com essa simbologia de prosperidade, a Nogueira Pecã é uma árvore que cresce, tem a sua copa muito abundante, produz frutos dourados como ouro, né? Então, tem toda a situação, a simbologia com a prosperidade, né? Então, uma homenagem às empresas que superam, vamos dizer assim, as estatísticas oficiais apontam que cerca de 70 ou mais por cento das empresas perecem antes de dois anos no Brasil, né? Então, aquelas que fazem 10 anos já é uma vitória absurda diante de um cenário, né? Para um empreendedor no Brasil que é entre os piores do mundo, né? Burocracia, legislação, segurança e tudo mais, né? Então, o empresário que completou 10 anos, ele já fica apto a participar da primeira árvore, que é a árvore dos 10 anos, né? Quando ele faz 20, ele migra de árvore e assim vai indo. Então, cada árvore contempla lá uma faixa etária, vamos dizer assim, né? E ali vai ter um QR Code que encaminha para o site, como a Elen estava explicando, né? E de lá até para o próprio site da empresa. Então, muitas cidades têm aí artistas, atletas, né? E a gente aqui resolveu, né? Lançar mão aí de um espaço, né? Que fica anexo ao nosso pórtico, né? Tão lindo que ficou lá, né? Então, com o Bosque da Prosperidade. Ou seja, homenageando aquele cara que gera emprego, que se arrisca, que põe seu projeto em pauta, né? Que realiza mesmo num cenário nada favorável, né? Então, aí está aí, a Nogueira Pecã, as Nozes Pecã, homenageando o periodismo local. Tem toda uma simbologia e para vocês, enquanto empresa, que também prosperou, né? A Divinante é um exemplo aí de sucesso também. É motivo de muito orgulho homenagear e usar esse espaço para as outras empresas também, né, Edson? Exatamente. A gente tem na Nogueira Pecã, hoje já, a cidade que é reconhecida como capital nacional do arroz, né? E a gente já vê muitas, talvez mais pessoas falando, né? Cachorro como terra da nossa Pecã, né? Então, hoje a gente tem aí a cidade sendo reconhecida, inclusive em outros países já, como capital sul-americana da nossa Pecã. Então, lançar a mão desse objeto, que é o nosso trabalho, da Divinante aqui, né? Para homenagear os empreendedores da terra da nossa Pecã, ou seja, da capital sul-americana da nossa Pecã, né? É um motivo de muito orgulho, né? E que a gente consiga ter cada vez mais empresas, né? Então, podendo ter a longevidade da Nogueira, né? Nós temos aí as bodas de Nogueira, né? Que são com 80 anos, né? Poucas pessoas atingem essa idade de casamento, né? Mas que possamos ter mais casais fazendo bodas de Nogueira, então, com seus 80 anos e mais e mais empresas, então, participando, né? Dessa longevidade compartilhada com a Nogueira, né? Certo, Edson. Obrigado, sucesso nos trabalhos. É isso, Daniel. É uma oportunidade de reconhecimento daquelas empresas que prosperaram nesse ciclo aí de trabalho e também de história. Fico aqui na Divinute. De momento era isso. Eu volto contigo para o estúdio. Muito obrigado, Gabriel. Bom projeto. Obrigado pelas informações. E agora nós vamos ver as mensagens, os recados, a participação do telespectador aqui na telinha da TV Novo Tempo. Reforço meu convite para você que chegou agora, ligou sua TV, se conectou às redes sociais. Faça parte do jornalismo aqui com a gente. A sua mensagem pode ser enviada para o WhatsApp, 51997697129. Número na tela para você. Enquanto isso, eu trago aqui mensagens do nosso Face, facebook.com.br tvcachoeira. Lá na nossa live tem o André Dias Vidal com a gente aqui, mandando o seu boa tarde. Obrigado, André, pela companhia com a gente. Uma ótima quarta aí para você. Mariluce Fleck também está com a gente. A Fátima Barbosa, a Joara, quero desejar um feliz aniversário para a nossa amiga Sandra Ferreira. Desejo a ela só coisas boas, muita saúde e que Deus abençoe e ilumine sempre ela e sua família linda. Obrigado, Joara, pela participação. Alô, minha amiga Sandra, parabéns, felicidades. Deus te abençoe muito, igualmente a toda a sua família, viu? A Neca Casburgo também está com a gente. Tatiane Maciel, minha gratidão a cada um de vocês. A você, nosso telespectador aqui da TV Novo Tempo, pela participação. Agora nós vamos para a telinha. A Núbia está participando com a gente de Cachoeira do Sul, novamente a novela do transporte escolar. A partir de amanhã, não teremos transporte na localidade do Passo da Taquara, para a Escola Augusto Vitor Costa, por falta de pagamento da Prefeitura. Já faz três meses que os pagamentos estão atrasados, relata aqui a Núbia. Bom, com a palavra, Prefeitura de Cachoeira do Sul, espaço aberto para manifestação sobre isso e para a informação de quando o caso vai ser resolvido. Quem também está participando aqui, na verdade uma pessoa que pediu para não ter a sua identidade divulgada, diz aqui, notei que o meu hidrômetro está girando sozinho, desligo todas as torneiras e ele às vezes gira lentamente. Na casa de uma amiga minha está acontecendo o mesmo e a conta chega no final do mês. Olha, sobre este assunto, que a gente vem recebendo várias mensagens nos últimos dias aqui na TV. Ontem a gente trouxe informações diferentes sobre isso, ou várias, diversas, de diferentes telespectadores. Quero dizer para você de casa que amanhã nós teremos ao vivo aqui no Telejornal NTSUL o Neurildo, que é o gerente regional aqui da Corsã. E, portanto, iremos conversar e você de casa pode enviar as suas perguntas, os seus questionamentos, que a gente vai transmitir aqui esses questionamentos ao Neurildo, né, para trazer esclarecimento à nossa comunidade, tá bom? Então, não perca o Telejornal NTSUL de amanhã. E daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores, então você pode continuar interagindo, mandando também aí a sua participação, a sua informação, ou o seu comentário sobre os conteúdos que estão no ar aqui no Telejornal NTSUL. A gente vai para os comerciais agora, mas na volta tem o quadro Educa Cão. Hoje a Francine Hernandes fala da relação entre os cães e as crianças. O que fazer para o seu doguinho se acostumar com a presença dos pequenos? E você vai ver como foi a celebração pelos 25 anos da Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, em Cachoeira. Teve até lançamento de novos cursos. É logo depois dos comerciais. Não saia daí! Meio dia e 33 agora, o Telejornal NTSUL já está de volta ao vivo. Muito obrigado a você de casa pela companhia. E olha só, na nossa tela aqui, nesse momento, câmera externa da TV Cachoeira, no centro do município de Cachoeira do Sul, na verdade, centro da cidade, a gente vai vendo aí um belo dia de sol, está bem quente, bastante calor nesse momento, céu praticamente limpo, com poucas nuvens, ao menos por agora. Bom, já nos próximos dias, começando hoje, pode chover em Cachoeira do Sul, mas, por enquanto, a chance é pequena. Você vai ver todos os detalhes na previsão do tempo. Quarta-feira, em Cachoeira do Sul, tem uma pequena possibilidade de pancadas de chuva, mas o dia começou com sol e vai ser um dia bem quente. Temperatura mínima 20 graus, máxima 33. Quinta-feira tem sol com algumas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva. Temperatura mínima 22 graus e máxima 31. Sexta-feira deve ser o dia mais quente da semana em Cachoeira do Sul e tem chance de chuva mais para o fim do dia. Mínima 21 graus, máxima 34. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A quarta teve tempo firme de manhã em todas as regiões gaúchas, mas agora à tarde, nuvens carregadas devem se formar em grande parte aqui do estado do Rio Grande do Sul, provocando precipitação fraca e isolada. No norte, pode chover forte. Já no litoral norte e na serra, tem risco de temporais. O sol deve aparecer durante o dia somente na fronteira oeste. Nessa região, a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, podendo agravar problemas respiratórios. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 36 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 30. Na região central, em Santa Maria, 33 graus. Entre Amandaí e Torres, litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, região sul, 29 graus. E o Ministério da Educação divulgou os calendários de inscrições nos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, do Programa Universidade para Todos, o Prouni, e também do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os editais completos, com regras e detalhes, vão ser publicados em janeiro. As inscrições para o SISU vão ser feitas entre 28 de fevereiro e 3 de março. Já o Prouni vai ter inscrições abertas de 7 a 10 de março. E o FIES vai estar com inscrições abertas entre 14 e 17 de março. Todos os processos de inscrição ocorrem exclusivamente pela internet. Ainda não se tem informações sobre o número de vagas de cada processo seletivo. Conforme o MEC, isso deve ser divulgado em datas mais próximas à abertura das inscrições. E agora é hora de mais recados. É o seu momento, seu espaço aqui na telinha da TV Novo Tempo, do telejornal NTSU. Muito obrigado você que está interagindo, enviando os seus comentários, né, sobre os conteúdos que estão no ar aqui no telejornal, enviando suas sugestões de reportagens, de entrevistas. Obrigado de coração por fazer o telejornal junto com a gente. Quer contar algo? Corre aí, pegue o celular, mande um zap para a gente. 519-9769-7129. Nós já vamos para a telinha aqui para ver as mensagens do nosso WhatsApp. Mas antes, vamos dar aquela atenção especial para os nossos amigos que estão também no YouTube. Deixa eu abrir aqui rapidamente o nosso YouTube. É o youtube.com.br tvcachoeira Novo Tempo. Está com a gente aqui o William. Boa tarde, amigo Daniel. Gostaria de parabenizar a todos os alunos das escolas pelo belíssimo trabalho da Mostra Pedagógica e Robótica. Lindos trabalhos. Obrigado, William, pela participação com a gente. E você de casa se perdeu essa reportagem, logo do comecinho aqui do jornal, daqui a pouquinho ela vai estar disponível já no nosso YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais do telejornal NTSU. Com a gente aqui também a Franciele Oliveira da Silva. Obrigado, Franciele, pela participação. Vem comigo para a tela. Vamos lá. Mensagens aqui do nosso WhatsApp. Olha aqui. O Ronaldo Costa já foi relatado por um morador da região da rua Heitor Ferreira Martins sobre as condições do trecho entre a Marcelo Gama e a Gustavo Peixoto. Até agora, nada foi feito. Olha aí. E tá feia a situação, né? Tem aí um barranco, terreno baldio, mato tomando conta da calçada, né? Risco de ter, quem sabe, algum animal, né? Alguém daqui a pouco ter algum tipo de acidente em função disso. Ou então, para não passar pela calçada, tem que passar pela rua. A rua não é tão larga assim. Aí tem um risco ainda maior para os pedestres, né? Obrigado, Ronaldo, pela participação. Fica aqui o pedido de atenção para a Prefeitura de Cachoeira do Sul ou para fiscalizar se isso aí é um terreno que tem um proprietário ou daqui a pouco é uma área de proteção. Não dá para a gente saber exatamente aqui apenas pela imagem, né? Mas fica o pedido de atenção. Bom, daqui a pouquinho a gente vê mais mensagens aqui na nossa tela. Você pode continuar interagindo com a gente. E olha, hoje é dia do quadro Educa Cão com a Francine Hernandes. E dessa vez, ela vai falar sobre a relação dos cães com as crianças. Por que os cachorros agem de forma diferente com as crianças? O que fazer para o seu cão se acostumar com os pequenos? Confere agora as orientações e dicas da Francine. Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Educa Cão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de cães com crianças. Olha só, nós vemos crianças como mini-humanos, certo? E nós imaginamos que os cães também vêm dessa forma. Só que se eu contar para vocês que não é bem assim. Como as crianças, elas têm um cheiro diferente dos humanos adultos, os cães veem as crianças como seres de outra espécie, outros animais. Eles só vão ver a criança como um humano a partir ali dos 7 ou 8 anos, quando o nosso corpo começa a produzir alguns feromônios que nos identificam como humanos para o focinho do cachorro. Que maluco isso, né? E se explica porque muitas vezes os cães reagem tão diferente com as crianças do que eles reagiriam com a gente. Como as crianças, então, são animais de outra espécie, muitas vezes o cão pode vê-los como um amiguinho para brincar ou como um ser que está competindo atenção dentro da sua casa. Por isso que é tão importante, quando chega um bebê na família, a gente trabalhar a adaptação dos cães, a gente fazer a associação positiva com aquela criança. E é por isso também que é importante que quando um cão chega na nossa família, nós possamos levar ele a lugares que tem crianças para que ele entenda como ele deve agir na presença delas. Primeiro, você vai fazer associação positiva às crianças. Ou seja, se o cachorro viu uma criança, coisas legais vão acontecer na vida dele. Ou quando você receber uma criança em casa, você vai dar um petisco natural, você vai dar um casco, um chifre, algo muito bacana para o seu cachorro roer. Pela associação positiva, se o cachorro começa a entender crianças como uma fonte de prazer, nossa, que legal, ele vai ficar muito feliz quando ver crianças. Então, isso é super interessante. Outra coisa que nós temos que cuidar é para que a relação dos nossos cães com as crianças sempre seja saudável. Ou seja, a criança não pode chegar e puxar a pata do cachorro. Eles não gostam. A Yuka não está nem aí porque já é treinada. Não pode puxar o rabo. Não pode puxar as orelhas. Porque isso gera desconforto. E um cachorro que não é acostumado ao passar por isso, ele vai morder. Com certeza. Um cachorro que não é acostumado ele vai morder. Essa criança, poxa, imagina, chega alguém estranho na tua vida e vem puxar a tua orelha. Oi? Nós somos humanos, nós vamos dizer assim, opa, sai para lá. O cachorro não tem vocalização para isso. Ele vai rosnar. Ele vai morder. Ele vai mostrar desconforto? Vai mostrar aquele branco do olho que a gente chama de olho de baleia? Se isso acontecer, para a interação com essa criança. Separa o cachorro, leva para outro ambiente. Porque ele já está saturado das interações e não vai dar bom. E você, pais, que tem seus filhos em casa, ensinem eles a como interagir de forma saudável com os cães. Orientem. Ensinem eles a perguntar se pode ou não mexer no cachorro. Porque mexer no cachorro de um estranho sem pedir autorização pode ser um risco gigantesco. A gente nunca sabe a história desse cão. E já aconteceu inúmeras situações. Eu estar com alunos e quando vê, vem criança mexer assim sem nem me perguntar. Já aconteceu de eu estar com as minhas meninas e vir criança mexer assim sem perguntar, né, Yuka? Esses tempos eu estava com a Yuka. Eu deixei ela na frente do mercado. Eu entrei para comprar chocolate. Deixei ela no senta. E eu vi uma criança se aproximando. Eu deixei porque eu conheço a minha cadela. mas a criança veio se abraçou na Yuka. Ela era do tamanho da Yuka sentada. Se abraçou na Yuka fez carinho e tipo ela não pediu a mãe não perguntou. Gente, olha o tamanho desse cachorro. Imagina que ela não gostasse de abraço. Imagina se eu não estivesse cuidando. Imagina, sei lá. Poderia acontecer tanta coisa. Então ensinem os seus filhos a pedir. Cachorros são fofos são lindos são maravilhosos mas não são ursinhos. E se você tem criança e cachorro em casa eu acho essa a combinação mais perfeita do mundo porque eu me criei entre cachorros ensinem seus filhos a respeitar os cães ensinem seus filhos a cuidar deles porque muitas vezes o cachorro ele tolera a criança fazendo maldade para eles. Tolera o chute tolera o tapa às vezes os pais nem veem. Porém quando essa criança começa a desenvolver os feromônios e deixa de ser outra espécie se passa a ser um humano o cachorro para de tolerar esse tipo de interação e se seu filho continuar tendo ela pode ter um acidente e já aconteceram acidentes por esse motivo. Certo? Então ensine seu filho a interagir de forma saudável a brincar a passear a abraçar a fazer carinho a se divertir com seu cão porque é tudo de bom. Então pessoal espero que tenham gostado desse Educa Cão podem mandar dúvidas a gente responde no próximo quadro. Pode ser? Muito obrigado até a próxima. Isso aí aí estão dicas do Educa Cão e você tem uma pergunta que gostaria que a Francine respondesse aqui no NTSU mande a sua pergunta no nosso WhatsApp que a gente transmite para a Francine e quinzenalmente a gente tem o quadro aqui no Telejornal então 519-9769-7129 mande sua pergunta sua sugestão que a gente traz a resposta aqui para você gente a educação superior de Cachoeira do Sul estava em festa ontem a Universidade Luterana do Brasil a Ubra completou seus 25 anos de atividades na cidade juntamente com o Colégio Ubra São Pedro o evento de comemoração lotou os espaços do campus foi também a oportunidade para lançar dois novos cursos na área da saúde os detalhes agora na reportagem há 25 anos atrás Cachoeira do Sul e região recebiam a notícia de que um campus da Ubra seria instalado na cidade uma novidade que foi muito aguardada e batalhada pela comunidade na época do momento pró-Ubra nasceu em Cachoeira o campus da Universidade Luterana do Brasil e também o Colégio Ubra São Pedro e tudo isso foi relembrado e comemorado ontem em evento que aconteceu no campus no bairro universitário na confraternização estiveram presentes comunidade escolar e acadêmica bem como colaboradores autoridades lideranças e segmentos e tudo isso foi acompanhado de novidades futuras ao completar 50 anos de atuação em nível nacional e 25 deles aqui no campus de Cachoeira do Sul a Ubra já projeta os próximos anos com a abertura de dois novos cursos na área da saúde já para o próximo ano de fato 25 anos é um momento de muita celebração a Ubra Rio Grande do Sul a Ubra enquanto instituição ela completou 50 anos e aqui a nossa unidade de Cachoeira do Sul uma das unidades mais lindas que nós temos como tu bem colocaste neste final de tarde estamos junto aqui com a comunidade de Cachoeira para celebrar esse momento tão importante que é os 25 anos da nossa querida Ubra Cachoeira na verdade a instituição como um todo ela sempre buscou ser pioneira em tudo aquilo que ela fazia procurando dar uma educação de excelência aproveitando o que cada região tem de melhor acho que essa é bem a importância das instituições estarem alinhadas com o mercado e com a região onde elas fazem parte trazendo justamente progresso junto com suas equipes nos cursos promovendo a saúde a qualidade e o progresso de toda a região que a Ubra está sempre de portas abertas lembrando sempre que uma instituição de ensino tem como função princípua servir a comunidade onde ela está inserida a Ubra acredita no poder da transformação que a educação pode proporcionar e junto com o empresariado com os órgãos públicos e com toda a sociedade civil de Cachoeira nós podemos juntos com certeza melhorar e trazer o progresso para essa região tão linda e que pode ainda crescer tanto no nosso estado bom, nós temos uma previsão de novos cursos os dois novos cursos para o ano que vem e obviamente uma prospecção do que aquilo o empresariado o que aquilo a sociedade precisa nesta região a Ubra está num novo momento saindo de uma recuperação judicial e ela vê com muita esperança a possibilidade de voltar a crescer em todas as regiões onde ela se faz presente inclusive aqui em Cachoeira nós temos um curso que foi aprovado pela mantenedora pela reitoria vai passar pelos trâmites do MEC que é o curso de gerontologia e de estética e cosmética são tecnológicos cursos de dois anos que é um pouquinho menor do que um bacharelado uma licenciatura mas que são cursos que estão muito alinhados com aquilo que se espera hoje então vamos ver esperamos que nós em 2023 já possamos ofertar depende um pouquinho da questão dos trâmites do Ministério da Educação e o novo momento da Ubra com a mantenedora da instituição também foi enaltecido ontem a Ubra forma pessoas está aqui hoje comemorando os 25 anos da nossa escola e da nossa faculdade é uma oportunidade ímpar agradecemos muito a comunidade de Cachoeira pela oportunidade de nos receber isso é extremamente importante a Ubra forma cidadãos ela precisa estar atenta às necessidades da sociedade os nossos cursos promovem o aluno na prática atendendo demandas em que a sociedade necessita e as diretoras Adriana e Fabiana da Ubra e do Colégio São Pedro estavam positivas com relação ao passado presente e futuro da instituição nós avaliamos de forma muito positiva a Ubra já faz história 25 anos em Cachoeira do Sul e a Ubra toda 50 anos então é uma longa história é uma longa trajetória uma trajetória bonita como toda trajetória tem as partes mais difíceis os desafios e agora no final de 2002 nesse ano que nós completamos 25 anos e já entrando para o próximo ano nós estamos aí com ótimas ótimos indicativos de um momento mais propício de um momento que nós teremos aí novidades boas já temos aqui para o campus dois novos cursos hoje anunciados pelo nosso reitor então nós estamos muito confiantes aí num período próximo muito bom de muitas talvez novas conquistas aí novos projetos o primeiro recado para Cachoeira do Sul e região é um grande agradecimento porque Cachoeira do Sul abraçou a Ubra e também de outra forma eu gostaria de deixar o recado de que a Ubra também abraça Cachoeira do Sul com os nossos atendimentos com a formação com os nossos cursos e esse momento realmente é um momento de nós expressarmos de fato o agradecimento a expressarmos o quanto a Ubra é feliz em Cachoeira do Sul para mim se mistura muito com a minha vida pessoal e profissional como você citou eu já estou no colégio Ubra São Pedro há 24 anos ingressei em 98 como professora então quando você me faz essa pergunta me passa uma história na minha mente e eu vejo que muitos momentos significativos da minha vida eu vivi convivendo com os alunos os colegas professores e a comunidade de Cachoeira do Sul a escola nesses 25 anos da existência ela teve um salto significativo em número de alunos em número de colaboradores nós temos os três níveis de ensino da educação básica a gente atende as crianças da educação infantil do ensino fundamental do ensino médio recentemente recebemos a oportunidade de também sermos polo EAD da Ubra dentro das nossas instalações então eu vejo como um momento muito promissor e que com certeza todos nós temos a ganhar com esse investimento e com a Ubra tanto o colégio como a universidade primeiro gratidão é um agradecimento porque nós sempre nos sentimos muito acolhidos por toda a comunidade de Cachoeira do Sul e tentamos dar o nosso melhor em todo esse tempo com excelência em qualidade E quem também marcou presença foram ex-diretores da Ubra Cachoeira do Sul como por exemplo Gersei Silveira e Rogério Brant Quando eu vejo a construção os prédios etc mas sobretudo eu vou dizer que quando a gente vê esse volume de pessoas que estão aqui nesta tarde que vieram aqui trazer o seu abraço celebrando os 25 anos dessa instituição se instalando em Cachoeira do Sul isso nos remete a memórias fantásticas e a configuração mais radical de que tudo se faz com pessoas Eu vejo como um momento ímpar tanto pela ousadia da instituição em lançar novos cursos são dois novos cursos já para esse vestibular mas também eu percebo uma busca daqueles que ajudaram e que construíram essa instituição não é uma coisa isolada não é que A ou B vá fazer um não há um resgate daquelas pessoas que dedicaram parte de suas vidas estando junto e aí hoje eu vejo alguns como o desfile da semana da pátria desfile da semana farroupilha o domingo no campus o aldeia úbra todos esses eventos eram pela e para a comunidade então eu acho que isso está se resgatando e a Adriana tem essa capacidade com a sua amiguiz com o seu jeito meigo de ser ela tem essa capacidade de atrair e de reter essas pessoas eu avalio como muito positivo são 25 anos de úlbra Cachoeira do Sul que ela mudou a história logo que ela veio aqui ela mudou a história então passou vários professores vários alunos formamos a úlbra formou mais de 4 mil profissionais eu não estou por fora dos números afastado mas eu acredito que seja por esse esse volume que formou profissionais ela fez parte também da região mudou a região o cenário foi profissionalizado muita gente em muitos eventos muitos trabalhos através dos cursos da saúde se interagiu muito com a comunidade e hoje a úlbra prova que ela é forte e a unidade está muito bem hoje com a direção da professora Adriana Porto e toda a equipe que sempre foi uma equipe fantástica e diferente e continue interagindo com a comunidade e fazendo suas atividades E assim dessa maneira a úlbra Cachoeira do Sul e o Colégio São Pedro marcam a história da comunidade regional com cursos e engajamento de pessoas e serviços com a educação Muito legal parabéns a úlbra Cachoeira do Sul já formou tantas pessoas tantos profissionais que hoje se dedicam em seus ofícios a servir também através do seu trabalho a nossa comunidade que muitas pessoas possam continuar sendo formadas a educação realmente é fundamental para a construção da nossa sociedade e uma instituição como a Ubra certamente faz diferença onde está inserida caso aqui de Cachoeira do Sul Bom, agora nós vamos ver recadinhos dos nossos telespectadores antes ainda das mensagens dos telespectadores aqui na tela uma informação que o HCB trouxe hoje de manhã no seu perfil do Instagram sobre máscaras a informação é a seguinte o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul considerando o aumento de casos confirmados de Covid-19 e visando preservar a saúde e segurança dos pacientes e colaboradores retoma nesta quinta-feira portanto a partir de amanhã dia 1º de dezembro o uso obrigatório de máscara no hospital portanto para acessar o hospital novamente será obrigatório o uso da máscara então fica aqui o alerta para a comunidade de Cachoeira do Sul se você for buscar um serviço de saúde um atendimento no HCB não esqueça da máscara novamente a máscara está sendo obrigatória para acesso no HCB em Cachoeira do Sul nas dependências do hospital em virtude do aumento do número de casos da Covid-19 vamos para os recadinhos dos telespectadores Otacília participando com a gente vamos ouvir ontem eu vi uma cena que achei muito bonita um senhor parou na faixa de segurança para atravessar com o cachorrinho o cachorrinho ia correr para atravessar e vinha um carro aí o dono gritou não e ele rapidamente voltou para trás viu como entendeu isso é do cacão muito bom dona Otacília super abraço muito obrigado por contar essa história né eles aprendem é incrível obrigado aí pela mensagem viu boa tarde para a senhora quem mais Sinara está com a gente aqui sobre a água da Corsã a minha dobrou o valor de um mês para o outro isso que eu gasto pouco falaram que ia aumentar o valor da água mas já exageraram diz aqui a Sinara obrigado Sinara pela participação com a gente aqui também pelo comentário a Esair Silva está com a gente a estrada do Passo da Porteira está ficando intransitável carros pequenos passam com dificuldade quando vai mudar essa situação e ele manda aqui a foto desse barral ali naquele barro fino quer dizer o carro passa ali vai resbalar ou atola quem sabe a imagem não dá a dimensão exata desse problema mas para quem convive lá está aí a situação obrigado meu amigo pela participação quem mais Daiane estou arrecadando brinquedos para crianças no Natal Solidário tá aí então doações podem ser feitas rua Gregório da Fonseca 1207 obrigado Daiane pela participação aqui acho que dá tempo da gente mostrar mais um recadinho a Juliana Martins buscamos doações quem puder nos ajudar é só ligar então está aí esse belo projeto da Tia Cleusa festa natalina de 2022 doações aí pelo WhatsApp 991-94-4008 obrigado Juliana também por interagir com a gente Natal está chegando minha gente coisa boa que a gente possa fazer a nossa parte para tornar a vida das pessoas um pouco mais simples e esse sentimento de paz e amor possa tomar conta da gente já que esse ano de 2022 foi complicado e o Anitel Sul de hoje está terminando mas nas nossas redes sociais você pode continuar de olho nas notícias de Cachoeira do Sul então acesse facebook.com barra tv cachoeira muito obrigado pela companhia hoje e amanhã a gente se encontra novamente por aqui ao meio dia uma excelente tarde para você fico com a Novo Tempo até lá tchau tchau